Roger Scrotto, tolos, fraudes e militantes, pensadores da nova esquerda. Capítulo 2, Ressentimento na Grã-Bretanha, Hobson e Thompson. Assim, aqui se resume exatamente a teoria marxista da história. Existe uma indisputável rede de conexões entre a vida social e a vida econômica. Mas não se pode determinar qual é a causa e qual é efeito, pois não há experimentos para testar hipótese. Na prática, portanto, a história marxista é menos uma explicação que uma mudança de ênfase. Onde outros podem estudar lei, religião, arte e vida familiar, os marxistas se concentram nas realidades materiais, ou seja, na produção de comida, casas, maquinário, mobília e meios de transporte. Se for suficientemente seletivo, você pode dar a impressão de que os bens materiais são o real motor da mudança social, dado que, sem eles, afinal, nenhum outro bem pode existir. Embora seja um estímulo útil na busca por fatos relevantes, isso não chega a ser uma explicação causal. E é bastante enganoso, como relato da história moderna, na qual a inovação legal e política foi tão frequentemente tanta causa quanto o efeito da mudança econômica. Obrigado. Obrigado.